Fala gente linda, aqui do canal saia do sofá e venha se movimentar, hoje vou deixar para vocês aqui um treino tabata, 20 segundos de exercícios com 10 segundos de intervalo, usando apenas o Superband, esse treino você pode fazer aí mesmo, na sua casa, com seu telefone, no seu TV, smartphone, na sua Smart TV, tá? Basta apenas ter um Superband, um treino completo, vai abranger aí toda a linha da cintura escapulária, ombro, tríceps e bíceps, provando que não precisa de muita coisa para se movimentar, se movimentar é simplesmente você sair do sofá, então lembra galera, pega o teu Superband, tá? E acompanha esse treino até o fim, treino rápido de apenas 4 minutos e vai fazer um bem enorme, controlando aí todos os seus neurotransmissores, pois é, saiba que quando você treina, os níveis aí dos neurotransmissores, eles se equilibram e quando você tem os neurotransmissores equilibrados, você tem mais qualidade de vida, nada é vício e também nada é um hábito autodestante, tudo fica altamente equilibrado. Lembra, sai do sofá, vem se movimentar, você é feito de movimento, valeu, bora pra aula, bora pro vídeo, vem! Tchau! 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 O que você esteve56ou May geladoinha? Valeu, tal! É isso aí galera, obrigado por você vir no canal! Então lembra, saia do Sofá e ve margem se movimentar! Você é feito de movimento, treino top! Eu sei que você chegou até aqui então, se inscreve no canal que a gente tá te deixando! Valeu!